Mente Brilhante, oferecimento na Tocard, reconhecendo o valor do verdadeiro estudante. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para apresentar mais um quadro Mente Brilhante. Chegamos aqui no bairro de Felipe Camarão, na Escola Estadual Clara Camarão, que é essa belíssima Índia, para apresentar para vocês esse aluno Mente Brilhante. O nome dele é Pedro e eu tenho certeza que ele será um cara fera, um grande profissional. Vem com a gente, olho na tela, olho na Band. Chegamos aqui na direção da Escola Estadual Clara Camarão, com a sua equipe aqui de gestores da escola. Seja bem-vindo ao Paredona Band. Nós estamos aqui na escola de vocês para presentear um aluno. Eu queria saber se aqui na Clara Camarão tem Mentes Brilhantes. Só temos. É porque você agora que está descobrindo, né? Mas temos muito mais. Porque nós somos uma escola que, apesar de trabalhar na periferia, a gente trabalha com amor, a gente trabalha realmente para que o aluno aprenda. Mas Elisimar, quantos alunos vocês têm aqui na escola? A gente tem aproximadamente 900 alunos. Esses alunos estão distribuídos nos três turnos. De manhã a gente tem, amanhã e tarde, né? No diurno a gente tem do primeiro ao quinto ano. E à noite a gente tem do sexto ao nono na modalidade EJA. Entendi. A senhora já soltou aqui durante a entrevista que o Mente Brilhante é um menino e o nome dele é Pedro, né? Isso mesmo. Ele é nota 10? Ele é fera mesmo? Nota 10. Vamos lá conhecer o Pedro agora, né? Vamos sim. Vem com a gente. Olho na tela, olho na band. É o Mente Brilhante que está no ar. Estamos chegando na sala de aula do Mente Brilhante. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu posso entrar na sala de vocês? Oi. Estamos aqui no quinto ano da escola estadual Clara Camarão. Mas eu quero saber aqui, entre vocês, quem é o aluno mais bagunceiro? Aponta pra ele. Leandro. Leandro. O Leandro? É. É o mais bagunceiro? É. E quem é assim que vocês acham que é o mais inteligente? Eu. O Pedro? É. Mas vamos receber, com muito barulho e com muita salva de palmas, o Mente Brilhante da sala de vocês. O nome dele é... Pedro! Você sabia que você é um cara Mente Brilhante? Não. Não sabia? Não. E no final tem um presente pra você. Ok. Eu acho que você vai gostar. Certo. Você gosta de presente? Gosto. Então vamos lá. Olho na tela, olho na band. Bom, vocês viram que lá na sala de aula fizeram uma festa para Pedro. Tiramos ele da sala de aula e estamos aqui na sala de leitura para entrevistá-lo e para conhecê-lo. Tudo bem, Pedro? Tudo. Seja bem-vindo ao Paredão na TV na Band. Qual é a matéria que você mais gosta aqui na escola? Matemática. Matemática. Então de cálculo e conta você é fera? É, sou. E qual é a matéria que você sente mais dificuldade? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. É tudo 10. É. Você foi reconhecido pela diretora, pela coordenadora e pelos professores como o aluno Mente Brilhante. Mas antes de entregar o seu presente, por você ser fera, eu quero que você indique pra gente um amigo ou uma amiga pra gente entrevistar e também um professor ou uma professora, tá bom? Certo. Quem é o amigo que eu vou bater um papo agora? Meu amigo Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo. Quantos anos você tem, cara? Nove anos. Nove anos? Você conhece bem o Vitor? O Pedro? Conheço. Parece uma dupla sertaneja, né? Pedro e Vitor. Daqui a pouco eles vão pegar uma viola e sair cantando por aí. Mas, Vitor, você conhece muito bem o Pedro? Conheço. Como é que ele é na escola? Ele é muito inteligente. Tira nota boa? Tira. Ele te ajuda quando você tá com dificuldade também? Ajuda. E que matéria que você vai mais ou menos assim que você fala assim, Pedro, me ajuda aqui? É... Português. Português. Aí você fala, Pedro, me ajuda aqui. É... Aí vocês ficam... É... E na hora da prova ele passa cola? Não. Não pode não, né? É... Senão o professor, ó... É... Então diga lá, ó... Falando pra ele lá, diga assim, Pedro, você merece ganhar o presente. Vai lá. Pedro, você merece ganhar o presente. Agora eu quero ouvir uma professora, um professor seu. Quem é que eu vou falar? Minha professora Alice. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Estamos muito felizes de estar aqui na escola, viu? Que bom. Professora, conta pra gente da Band, como é que é o Pedro na escola e na sala de aula? Pedro é muito concentrado, né? Tem compromisso com os estudos, segue todas as orientações, é um bom colega, ajuda os colegas quando precisam de ajuda, tá sempre atento às orientações, é muito estudioso. E gosta muito de leitura, né? Muito. Ele é um bom leitor. Durante as entrevistas ele me disse que gosta muito de ler. É, exatamente. Então quem lê, jamais vai puxar carroça, né professora? Jamais, jamais. É o segredo do sucesso, é a leitura. É a leitura. Agora, professora, então nós temos certeza de que Pedro será um cidadão do bem, um cidadão muito brilhante, né? Com certeza. Ele já reflete coisas boas e ele procura e pelas próprias falas dele, que eu percebo, ele quer alguma coisa melhor pra vida dele. Ele tá acima da média. Tá, tá acima da média. E tem, e já almeja uma coisa bem melhor pra vida dele. Professora, muito obrigado pelo depoimento e sucesso pra você aqui na escola e que o Pedro seja um cara muito brilhante, de verdade. Nós da Escola Clara Camarão é que agradecemos a presença de vocês. Muito obrigada. Tá certo. E agora vamos voltar lá com o Pedro. Muito bem, Pedro. Falei com o seu amigo, falei com a coordenadora, falei com a sua professora e todo mundo foi unânime, falaram muito bem de você. Caramba. Chegou a hora que você vai ficar surpreso com o presentaço que o Natal Card trouxe pra você. Você gosta de ganhar presente? Gosto. Você sempre recebe presente? Ou é muito difícil? É, às vezes. Às vezes, né? O que é que você gostaria de ganhar, Pedro? Um livro. Um livro, meu amigo. O cara pra pedir um livro é porque realmente estuda, viu? Mas eu acho que você vai gostar mais do que o livro ainda. Eu duvido muito. Você duvida? Duvido. Vamos lá, então. Se você não gostar, você dá pra mim o presente, tá bom? Tá. Vamos lá. É, Natal Card, reconhecendo o valor do verdadeiro estudante, presenteando mais um aluno da rede pública da cidade do Natal. É, Pedro. Pode começar a abrir o presente. Vamos lá. Pode abrir, pode abrir. Pode rasgar o envelope. Não tem problema. Eu acho que você vai gostar. Não sei. Se você não gostar, você me dá o presente. Olha, vamos ver. Um tablet. É o quê? O que foi que você ganhou? Um tablet. Nossa senhora, você não gostou, então me dá. Eu gostei, sim. Mas você não queria ganhar o livro? Mas eu também gostei, tá. Vamos lá, mas eu quero que você abra o seu presente. Vamos tirar ele daí. Vamos mostrar pra galera. Tira do placiquinho. Você já tinha tablet ou não, Pedro? Não tinha? Mostra lá pra galera. Vida lá. Isso. Eu quero saber se você tá feliz. Eu estou muito. Então, dá um grito de felicidade. Diga assim, ó. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Você gostou, Pedro? Gostei. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui na sua escola, aqui na Escola Estadual Clara Camarão. E tô muito feliz em saber que aqui na sua escola eu encontro feras como você, tá bom? Quer aproveitar e mandar um beijo pra alguém, mandar um abraço? Eu quero dar um beijo pra minha família inteira. Mais pra alguém? Aqui na escola? Não. A professora. A professora? Seus amigos também, né? Um abraço pros meus amigos. E você tá feliz com o presente? Sim. Você vai cuidar do seu presente? Bom. É o Natal Card e o Paredão na TV proporcionando essa felicidade e essa alegria pra essa molecada que merece. É o Paredão na TV aqui no bairro de Felipe Camarão, na Escola Estadual Clara Camarão. Olho na tela, olho na band.